Os superáfites orçamentários das contas anuais de governo das prefeituras de General Carneiro e Nova Chavantina foram destacados durante sessão plenária do Tribunal de Contas de Mato Grosso. Os balanços dos dois executivos referentes ao ano de 2021 estiveram sobre relatoria do conselheiro Valdir Teis. O conselheiro pontuou as receitas de Nova Chavantina em mais de R$ 101 milhões e R$ 89 milhões de despesas realizadas. Diante do exposto, colhe o parecer ministerial e voto pela emissão de parecer de prevo favorável à aprovação das contas citadas conforme a íntegra do voto. Em General Carneiro, o superáfite foi de R$ 2,913 milhões e nas contas de Nova Chavantina foi de R$ 11,746 milhões. No processo de General Carneiro, o relator fez uma ressalva que pode ser pertinente à prestação de contas de vários municípios, referente ao pagamento de contas de salários que pode ter sido realizado em dezembro. Eu até estou lá fazendo estudo, estudei para propor uma resolução para orientar melhor os contadores no encerramento do balanço, porque isso distorce o... O senhor está afirmando que foi pago em dezembro e não contabilizado? Não sei se foi pago. Tem dúvida, né? Tenho dúvida se foi pago ou se não foi pago. E na maioria dos municípios eu constatei isso.